Boa noite, amor, contigo eu sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho santo é o meu sonho meu Boa noite, amor, contigo eu sonharei Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Boa noite, amor, contigo eu sonharei Quando a noite descer Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus Ele beijando teus dedos Boa noite, amor, contigo eu sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor, contigo eu sonharei Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo que ficou no desejo Boa noite, amor, contigo eu sonharei Boa noite, meu grande amor Boa noite, amor, contigo eu sonharei Boa noite, amor, contigo eu sonharei